Pacotão de reforços para o Vitória na Série A do ano que vem, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui os detalhes sobre os atletas que já tem um acerto verbal com a diretoria no Barradão no ano que vem, além disso de outras conversas, como por exemplo o Davi Luiz, o próprio presidente Fábio Mota confirmando o interesse no zagueirão, quero comentar sobre as outras possibilidades do mercado, igual por exemplo o Caio Dantas, Marcelinho, meio campista da Tombens, será que esse é o ideal caminho para o Vitória? Quero trazer a minha opinião a respeito desse assunto de você formar um time para o começo da temporada e focar nos maiores investimentos antes do início da Série A, trazer outros exemplos aqui no nosso bate-papo do vídeo de hoje, só onde começamos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Black Card que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, fechado? Para você ganhar R$25,00 de graça e começar a apostar é com a HeroiBet, casa de apostas esportivas com esta mega premiação, muito simples, só fazer o cadastro através do link que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado. Registrando já irá aparecer esses R$25,00 de boas-vindas e você pode apostar por exemplo nos jogos do campeonato inglês que teremos nesse próximo domingo, como Crystal Palace e Liverpool, uma vitória do Liverpool fora pagando R$1,68 a cada real apostado, vitória também do Manchester United diante do Borne Malte em casa a R$1,67 e um empate entre Aston Villa e Arsenal pagando R$3,89. Essas e todas as outras cotações nos jogos do futebol europeu, campeonato italiano, espanhol, francês, alemão, você encontra na HeroiBet com esses R$25,00 de graça, vai lá, faça o seu cadastro, resgate esse bônus antes que essa promoção saia. Agora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse elenco do Vitória visando a temporada de 2024, um ano que sem sombra de dúvidas é muito especial com o retorno do Leão à Série A do Campeonato Brasileiro após 5 edições, aliás 5 anos né, fora da elite do futebol nacional e o Vitória que na minha avaliação começa bem, acertando a manutenção de jogadores importantes como por exemplo o Lucas Arcandes que já tinha contrato, o Zeca também em vínculo renovado, Wagner e Leonardo, Camutanga, Oswaldo, Léo Gamalho, enfim, são algumas opções que eu já vinha comentando no decorrer da Série B, o próprio técnico Léo Condé, que é sim importante você começar o ano tendo uma certa base. Se a diretoria já acerta, saindo né, deste princípio, além claro das renovações, a tendência que acerte com o Edson Lucas, o Dudu, também no meio de campo, Mateuzinho, enfim, nesse momento as renovações estão mais empacadas envolvendo o meio campista Rodrigo Andrade né, mas a tendência que ele acerte também. Vamos ficar atento em relação a esse assunto. Segundo informações do presidente Fabio Mota, em várias entrevistas que ele já deu, tanto ao programa B News, enfim, em outros podcasts, ele já afirmou que a tendência é que contrate um time de mais ou menos 9, 10 jogadores para o começo do Campeonato Baiano e tendo uma grande reformulação visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu entendo o que o Fabio Mota quer dizer e quer fazer também, muito por conta de que a principal verba do futebol brasileiro, principalmente para clubes como os nossos né, acho que já deu para perceber, sou torcedor do Goiás, tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui para vocês também na descrição do vídeo. A principal verba é sim do direito de transmissão e ela chega apenas um pouco antes de começar o Campeonato Brasileiro ali próximo do mês de abril, desta maneira, por isso que o Vitória ele prioriza a chegada dessa quantia, aí sim condicionada a contratação de mais reforços. Mas eu não gosto dessa ideia, tá? Eu acho que você arrisca demais fazendo uma grande reformulação no começo do ano, tudo bem, pode não ter dinheiro e tudo mais, mas eu priorizaria nesse momento a contratação de jogadores melhores, o que você tem disponível no mercado, porque vale ressaltar, jogadores que estão livres nesse momento, no final do mês de novembro, dezembro, começo de janeiro, são melhores opções do que o Vitória irá encontrar ao final dos campeonatos estaduais aí pelo Brasil ou até mesmo do futebol do exterior, então eu priorizaria a contratação de jogadores já peças chaves para a Série A agora no final do mês de novembro, mesmo que menos opções dentro do mercado e aí sim, com aquela chegada você poderia colocar, digamos, a cereja do bolo. Acho que o Vitória está arriscando demais em contratações como, por exemplo, do Willio Oliveira, outras especulações, como a do Marcelinho, Caio Dantas, enfim, entendo que é um time para o começo da temporada, mas eu não gosto dessa reformulação, essa mudança que o clube acaba fazendo antes de o início da Série A. Já vi isso funcionar na Série B, o próprio Goiás em 2021, ele jogou o Goiás não só com os garotos da base, não tinha dinheiro nenhum, não era estratégia, porque de fato não tinha dinheiro naquela temporada e para a Série B contratou, inclusive montou um bom time. Mas para a Série A, essa coisa de você fazer grandes reformulações, mudança de técnico, dispensa de jogadores, o Goiás também na metade do Brasileirão dispensou quase 10 atletas e trouxe outros quase 10 também piores do que os que já estavam. Então eu não gosto dessa ideia, de você fazer um time para o começo do ano e outro para o segundo, mas se o Fábio Mota, que tem esse em crédito com a torcida, sabe o que está fazendo, vem de duas boas temporadas aí no barratão, tudo bem. Apenas o meu pitaco, eu não optaria seguir por esse caminho, buscaria opções que sejam mais modestas ou boas alternativas um pouco mais caras, só que em menor quantidade do que fazer um elenco muito inchado para o começo do ano. Tanto é que o Vitória também teve um time muito grande, você pegar a quantidade de jogadores para a realidade da Série B do Campeonato Brasileiro e consequentemente uma folha salarial bem mais alta do que os demais. O primeiro jogador, pelo menos que a gente sabe que já está acertado com o Vitória para o ano que vem, é o volante Willi Oliveira. Ele que jogou pelo Goiás nessa atual temporada, 30 anos de idade, já gravei um vídeo falando especificamente a respeito do Willi Oliveira. Vou deixar na tela final, pode ser uma opção interessante para jogos mais defensivos. Não é um cara que vai ter uma grande qualidade no passe ou finalização, eu buscaria um nome diferente no mercado, mas pode ser que dê certo. No decorrer da temporada de 2024, um jogador bastante dedicado também, dentro e fora de campo. Esta informação de acerto com Vitória foi confirmada pelo jornalista André Rodrigues da Rádio Band News de Goiânia. Um outro jogador também, que segundo declarações do presidente Fábio Mota, interessa para a temporada de 2024, é o zagueirão Davi Luiz. Em entrevista do Fábio Mota à rádio programa B News, no decorrer dessa semana, confirmando este interesse, de fato, em contar com o zagueirão de 36 anos de idade, revelado no Barradão, ele que tem contrato no Flamengo até o final do ano que vem. Neste ano foi menos utilizado, foram 39 partidas, com um gol marcado e uma assistência. Última atuação do Davi Luiz, ainda diante do Cruzeiro, lá no dia 19 de outubro. No Brasileirão, somente 15 atuações, na Libertadores também foram 6 partidas, mas pegando os números gerais da temporada, ele foi mais titular ainda do que reserva, apesar de ter oscilado entre bons e maus momentos desde a reta final do Brasileirão de 2022. Então, é um jogador que, na minha avaliação, é espetacular. O Davi Luiz pode estar em uma fase, enfim, pode não ser um titular absoluto no elenco do Flamengo. Mas, tirando esses clubes, né, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, acho que até no Atlético Mineiro seria um titular absoluto. Enfim, é um jogador totalmente fora da curva, pode ser que recupere até mesmo a sua moral, enfim. Uma negociação que é difícil por conta da sua alta faixa salarial e também de sondagem de outros clubes do exterior. O Davi Luiz, que já jogou na Inglaterra, pelo Chelsea e pelo Arsenal, na França, pelo Paris Saint-Germain e em Portugal também pelo Benfica. É um jogador que costuma ficar longos períodos em cada um dos clubes, né, que ele participa. Seguindo aqui com o nosso vídeo, outro jogador também especulado nos últimos dias. Inclusive, segundo informações do jornalista Paulo Massad, da rádio Band News de Goiânia, um abraço aí para o Massad, garantiu que o atacante Caio Dantas, um dos destaques do Vila Nova nessa Série B, negocia, tem propósito oficial do Vitória para o ano que vem. Caio Dantas, que foi o artilheiro da Série B de 2020, com a camisa do Sampaio Corrêa, naquele ano foram 17 gols e 4 assistências em 36 jogos pelo Sampaio Corrêa. Teve uma boa fase no Náutico, ainda na temporada de 2021, e no ano passado não foi tão bem. Nem no Água Santa, nem no Cristiúma, conseguindo se reencontrar agora no Vila Nova. Na disputa da segunda, foram 10 gols e 2 passes para os seus companheiros, em 32 participações. Também jogou com o Neto Pessoa ali no começo, um time bem ofensivo do Vila Nova no começo do campeonato. Foi titular em 29 das suas 32 aparições. Contrato na reta final seria uma opção mais para a composição do elenco. Ele que já tem 30 anos e, igual falei, tirando essas passagens aí, né, pelo Cristiúma, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Água Santa, também no ano passado, não conseguiu marcar gols. Mas tanto pelo Vila Nova nessa temporada, quanto principalmente pelo Sampaio Corrêa, uma reta final, também de 2021, com a camisa do Náutico, demonstrou boas participações. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não acho que seja o jogador ideal, por exemplo, visando uma Série A do Brasileirão. Mas dentro dessa teoria de montar um time no começo da temporada e outro para a Série A, aí acho que pode ter coerência. E para finalizar o nosso vídeo, outros dois meias da Tombense, que estão aí no radar do Vitória também para a próxima temporada. Tanto o Matheus Frizo, ex-Grêmio, enfim, atualmente está na Tombense. Uma boa participação, jogador de meio de campo. Às vezes cai mais ali pelo lado esquerdo também. Segundo o jornalista Nuno Krause, ele tem uma proposta do Vitória. Da mesma forma, envolvendo o Marcelinho. O Marcelinho, essa informação confirmada pelo Anderson Matos. Um abraço aí para ele. Gosto muito desse camarada. Eu já indiquei ele para o Goiás também em pelo menos duas oportunidades no decorrer dessa temporada. Não é um jogador para ser titular, para chegar e ser a grande contratação do Vitória. Mas para ser uma aposta, visando o longo prazo, acho que é uma opção bem interessante no mercado. Ele só tem 20 anos. Geralmente faz mais as funções pelos lados. Meia-direita, ponta-direita, ponta-esquerda também. Já assisti alguns jogos do Marcelinho atuando mais centralizado, como meia-central. Nessa temporada pela Tombense, 7 gols e 2 assistências em 46 participações. Na Série B, foram 4 bolas na rede. Jogador que tem também uma boa categoria de base. Acho que isso é importante a gente ressaltar. Ele que é natural de Anicuns, aqui no interior de Goiás. Começa nas categorias de base. Ele passa tanto no Cruzeiro, quanto também na do Palmeiras. Até chega a fazer algumas partidas no profissional, não conseguiu tanto brilho. Foi emprestada a Ferroviária, enfim, Água Santa, ainda no ano passado. E agora uma temporada completa pela Tombense e se destacou bastante. Gosto, acho que podem ser duas boas apostas no começo da temporada. Eu prefiro o Vitória contratar jogadores mais jovens, como por exemplo o Marcelinho, o Matheus Frizo, do que focar só em medalhões. Por exemplo, jogadores que já tiveram bons destaques em outras temporadas, mas que estão embaixo, mas que ainda tem aquele nome. Eu prefiro o Vitória indo por um caminho de apostar em bons jogadores e conseguir descobrir outros atletas interessantes. É óbvio que você não pode fazer isso em demasia. Contratar só apostas para o Campeonato Brasileiro. Mas que no geral, o Leão que consegue sim descobrir bons atletas. Pode não ser o melhor jogador do Brasil, não é isso que eu estou querendo dizer. Sabe, o novo Hulk, Davi Luiz, mas jogadores para a disputa de uma Série A. Igual, por exemplo, já fez com o Iago Felipe, realizando boas participações na Série A de 2017, também em 2018. Outros exemplos nesta atual Série B, como o Matheusinho, que veio do Ipiranga do Rio Grande do Sul, Dudu, ex-Volta Redonda e por aí vai. Sabe, acho que é sim interessante, já que você não tem a maior quantidade de dinheiro aí para a disputa da Série A. Você tem que garimpar bem no mercado. Existem sim essas opções à disposição no futebol brasileiro. Só não gosto dessa ideia de você fazer um time para o começo do ano e deixar para contratar outras peças melhores, né? Na... já avisando, já com o Campeonato Brasileiro, bater na porta. Ainda assim, se o Vitória souber ir bem no mercado, contratar, além dessa manutenção da base, do técnico, e contratar outras peças chaves, como um bom lateral direito, outro bom zagueiro, é camisa 10, né? Uma referência ali no meio de campo, um outro camisa 9, um outro bom ponto. Cinco boas contratações nesse começo de ano. Acho que já dá uma garantia, uma confiança maior do torcedor para o que espera, né? No principal campeonato, que é a Série A do Brasileirão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. Combinado? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Confira o nosso canal de cortes também, o cortes do Black Card, aqui embaixo na descrição, com os vídeos mais curtos e no máximo 5 minutos, direto ao assunto. E vou deixar o link também da Heroibet, caso de após-sportivas, que te dá 25 reais de graça para começar a apostar no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!